Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Hoje eu vim mostrar para vocês as rosas do deserto. Olha gente, essa é uma vermelha dobrada. Está sem flores. Quando tiver de novo eu vou mostrar para vocês porque eu fiz uma poda. Porque quanto mais você poda, mais galhos ela emite. Então eu gosto dela cheia. Olha essa outra aqui, na verdade, olha essa já está bem antiguinha. Olha o caule dela, que graça. Olha gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa foi uma que eu fiz a poda e ela encheu bastante. Eu acho que ela fica bem bonita assim. Olha essa, que na verdade tem duas. Eu ainda não separei, gente. Olha aqui, ela vai dar flor. Essa já está vindo florzinha aqui. Aquela de lá, olha, uma mudinha, outra mudinha e outra muda. Essa muda aqui é a muda do sorteio, gente. No canal eu vou sortear essa daqui para vocês. Ela está bem bonita, olha. Aí eu resolvi que vou sortear ela para vocês. Então, qual os cuidados? Substrato, terra, carvão, areia, pedacinho de pinos picadinho. Nessa daqui dá para visualizar bem o substrato. Olha gente, tem casca de ovo triturada. Essa tem bastante carvão. E gente, elas não ficam aqui. Eu botei para cá porque aqui no rio começou a chover. Diz que hoje vai ter chover. Então, eu botei para cá. Por quê? Porque ela não suporta excesso de água. Então, pouca água. Sol. Eu deixo 4 a 5 horas de sol por dia. E adubo com torta de mamona e farinha de osso. Quem quiser pode botar os mocotes também. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Mostrando para vocês as minhas rosas do deserto que eu não tinha mostrado ainda. Lembrando que a do sorteio está aqui. Quem quiser, vá lá no vídeo, se inscreva, curta, compartilhe. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. Até uma próxima.